As inscrições para a contratação de novos instrutores para o SENAI já estão abertas. Kleber Ferreira, gerente da unidade de Balsas, explica como o seletivo será feito e quais as vagas estarão disponíveis para algumas unidades aqui do Estado. Ele também ressalta a qualificação do candidato para exercer a função. Na realidade, a gente tem vagas para várias unidades aqui dentro do Maranhão. Ao todo, nós somos oito unidades aqui. Essas vagas são para Caxias, Cailândia, Imperatriz, Balsas. E essas nossas vagas de Balsas são para instrutores de nível médio e instrutor de nível superior. Para instrutor de nível médio, a gente tem a vaga para instrutor na área de mecânica automotiva, onde a pessoa precisa só ter algum conhecimento e ter práticas nessa área. E para instrutor de nível superior, a gente tem instrutor na área de gestão, onde ele precisa ter uma formação na área, em administração ou áreas afins. E, na realidade, instrutor na área de construção civil também. A gente sabe que está superaquecido aqui na região, principalmente aqui em Balsas, essa área da construção civil. E a gente está contratando um instrutor nessa área que tem a formação na parte de engenharia civil. As inscrições iniciaram no dia 19 e seguem até o dia 29 de janeiro. A gente tem um site, que é uma das casas do sistema FIEMA, que é o IEL, que está promovendo esse seletivo. E ele está disponível no site da FIEMA. Ou então a pessoa pode direcionar seletivos.fiema.org.br, que vai ter o direcionamento logo para essa página da seleção. E só lembrando que é sempre bom, pessoal, dar uma olhadinha no edital para ver os pré-requisitos, para ver a data da prova, de que forma que vai ser a prova também. Em função da gente ter uma celeridade no processo também, algum dos cargos ele vai ter somente a prova didática, que é uma apresentação, uma aula em torno de 30 minutos. Então a gente só pede isso, que o pessoal, ao acessar esse site, o pessoal deu uma olhada com bastante atenção no edital do seletivo. A prova prática será aplicada entre os dias 3 e 7 de fevereiro.